Bem-vindo! Que bom que você voltou! Pensando em tudo o que estamos vivendo, assumimos um compromisso de confiança entre experiência e segurança. Experiência e segurança para que assim possamos proteger e cuidar do bem-estar dos nossos hóspedes, clientes e colaboradores. Na recepção, teremos uma pessoa fazendo aferição da temperatura, telas protetoras e sanitizante para mãos, web check-in e método de pagamento por aproximação, além do distanciamento social. A Porto Bay criou o protocolo Together We Care, que representa uma adaptação às normas sanitárias internacionais, nacionais e regionais, mas que não esquece a nossa missão, proporcionar uma experiência memorável aos nossos hóspedes. Para seu maior conforto e segurança, os pisos foram modificados, garantindo assim as superfícies mais limpas, 100% higienizável e sem porosidade. Seguimos à risca todas as diretivas sanitárias internacionais, bem como do turismo responsável do Ministério do Turismo. Produtos com altos níveis de desinfecção são utilizados em todo hotel. Os materiais de limpeza contarão com certificados de acordo com as normas da Anvisa. Afinal, seu bem-estar é nossa principal preocupação. Em áreas comuns, como restaurante, bar e lobby, será obrigatório o distanciamento de 2 metros, incluindo o mobiliário. Nossos funcionários foram treinados e estão disponíveis para atender suas necessidades, oferecendo cuidado e atenção intensificada com a sua saúde. Tudo feito com muito comprometimento e excelência. Precauções e cuidados especiais foram elaborados buscando seguir o princípio de clientes e hotel, trabalhando juntos para a segurança. A academia, piscina e spa poderão ser utilizados mediante reserva antecipada, seguido de um período para limpeza e desinfecção. O espaço de eventos está à sua disposição, para eventos presenciais ou para reuniões transmitidas de forma digital. E ainda, para sua maior comodidade, conforto e segurança, pensamos no sistema de web check-in. Em conjunto, há uma comunicação facilitada para hóspedes após o check-in. Tudo isso pensando em você. Estamos prontos para te receber. Lhotel Porto Bays São Paulo 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 Lhotel Porto Bays São Paulo